No portal HSM, entrevista com o Pedro Eugênio, que é o fundador e multiplicador do portal Busca Descontos. Pedro, muito obrigada por participar da nossa entrevista, por ter aceito o nosso convite. E eu queria começar te perguntando sobre os dois portais que você criou, Busca de Descontos e Loucas por Descontos. Como é que foi isso? De onde vieram as ideias para montar esses dois portais e como eles trabalham? O Busca de Descontos nasceu em 2006. Ele foi uma ideia. Eu guardava muitos cupons, eu era um pouquinho mão de vaca, eu guardava esses cupons. E as pessoas acabavam me pedindo esses cupons para poder utilizar no e-commerce. Então, ah, Pedrão, eu queria um cupom de desconto, um frete grátis para uma determinada loja, submarino, americana, as compras fácil. E eu guardava essas informações. E como as pessoas me pediam toda hora, e eu, naquela época, eu era programador, fazia software, eu decidi fazer um, registrei o domínio Busca de Descontos, que a gente traz até hoje, e criei um sistema que as pessoas podiam entrar nesse site e pegar esse cupom de desconto e usar nos e-commerces brasileiros. Isso foi de boca a boca, começou 15 acessos por semana, 20 acessos por semana, e da noite para o dia isso começou a explodir. Então, e aí eu pensei, falei, gente, isso tem um... foi sem querer. Mas eu percebi que aquilo tinha muita aderência com o Brasil. Nos Estados Unidos é muito forte, cupom de desconto é muito forte nos Estados Unidos. E no Brasil existiam algumas tentativas, mas não estavam acontecendo. E a gente teve uma oportunidade de se focar, de melhorar. E aí eu lembro até que, um, dois meses depois, que essa primeira versão do site foi para o ar, eu fui para São Carlos, que eu sou de São Carlos, e fiquei um final de semana, cheguei na sexta e até domingo eu fiquei fazendo o site inteiro. E coloquei no ar. E aí explodiu. Aí foi para mil, três, quatro, cinco mil pessoas acessando o site. E depois veio o Loucas por Descontos. O Loucas por Descontos, ele é mais novo, ele foi lançado ainda esse ano, questão de um, dois meses, acho que janeiro, se não me engano, que foi, a gente aprendeu muito com busca de descontos, e a gente tinha muita reclamação, a gente tinha muito pedido, eu acho mais reclamação, muito pedido das mulheres com cupons de descontos específicos para esse grupo. Então hoje a gente, no busca de descontos, a gente tem muito, os maiores sites, compras coletivas estão no busca de descontos. Mas a gente até percebeu que tinha muito foco no homem, muito foco no jovem, e as mulheres começaram a pedir cupons específicos para comprar. E na mesma época, se não me engano, eu vi uma entrevista do Júlio, do Peixe Urbano, se não me engano, falando que a grande maioria das compras coletivas eram feitas pelo público feminino. E aí eu falei, poxa gente, vamos juntar essas duas coisas, vamos juntar o busca de descontos, essa tecnologia que a gente fez para o busca, vamos focar no público feminino criando loucas por descontos. E aí também foi muito bacana, a aceitação do público foi muito rápida, foi muito imediata, muito mais rápida que o busca por descontos. E como eles funcionam, então, em termos de modelo de negócios? Você trabalha no marketing de performance, e na verdade foi criada aí uma nova rede social de descontos. Explica um pouquinho do modelo, da gestão desse modelo de negócio. O busca por descontos, ele trabalha basicamente com marketing de performance. É uma... eu falo muito para as pessoas, a gente sempre tenta... é sempre o antigo, né? Então a gente tenta pegar o que funciona lá no passado, que é da época dos nossos avós, dos nossos pais, do nosso tempo, e a gente trouxe. O que a gente entendia? A gente entendia que se a gente acreditava naquele portal, que era o busca por descontos naquela época. E se a gente pudesse levar essas pessoas para a loja, porque a gente é uma comunidade muito forte, que nem você disse, é uma comunidade de descontos. Então as pessoas trocavam informações, elas indicavam lojas, olha, essa loja hoje está com uma promoção, está com alguma coisa nesse sentido. Então elas trocavam muitas informações. E a gente começou a falar assim, gente, eu vou na loja, e falo assim, ó, tem um monte de gente querendo usar cupom, tem um monte de gente procurando determinado produto, será que você pode oferecer um desconto especial para essas pessoas? E aí a gente teve a sacada de, mas peraí, você não precisa me pagar nada por isso, você só me paga se a gente conseguir de fato fazer a venda para vocês. Então para o varejo foi uma aceitação imediata. Então a gente levava o público qualificado, porque muita gente não se dá conta disso, a gente hoje tem quase um milhão e meio de pessoas no busca de descontos, e quem vai para o busca, diferente de portais, etc., ele vai para comprar. Não tem outro tipo de conteúdo, o próprio conteúdo nosso é a compra. Então a gente tentou criar uma comunidade dentro do busca de descontos, que as pessoas podiam trocar informações, elas podiam trocar cupons, postar cupons de descontos e comprar com desconto. Peixinchar na web. Você acredita que esse tipo de espaço que você encontrou na web ainda é pouco utilizado pelo pequeno e médio empresário brasileiro? Ou seja, existe um campo enorme a ser desvendado na web ainda desconhecido para esse nicho? Olha, eu realmente acredito que as pessoas ainda não fazem quase nada na internet. E não estou falando só do pequeno, não estou falando só do médio, não estou falando só do... Eu acho que todos. Existe um trabalho que tem que ser... Eu acho que isso voltando um pouco até da cultura do empreendedorismo, eu acho que o pequeno e médio entender que o custo é fato, porque até 3, 4, 5 anos atrás, ter um site, ter um portal, ter um e-commerce, era caríssimo, hospedar um site era caríssimo. Agora é preço realmente popular. Você tem hoje lojas que você pode montar de e-commerce, você paga R$ 79 por mês e com um serviço legal, que é o primeiro passo que a pessoa pode dar. A gente tem casos de pessoas que acreditaram nesses pequenos empresários, médios empresários, que acreditaram que no lugar de ele investir R$ 200, R$ 300 mil em uma nova sede ou em uma nova franquia, ele pegou esse dinheiro e investiu na internet. Ele investiu, investiu em palavra-chave, ele fez parceria com o Google, ele fez parceria com o Busca de Contos, ele fez parceria... Montou uma estrutura, terceirizou as áreas super importantes, que nem logística e call center. Hoje eles explodiram, explodiram. O que era a Netshoes até agora, até 2, 3, 4 anos atrás? O que era o Compra Fácil? O Compra Fácil é um grande parceiro nosso do Busca de Contos e, se não me engano, há 2, 3 meses atrás, ele virou o segundo maior vendedor do e-commerce brasileiro. Ele era uma empresa que não tinha presença digital e agora tem, está crescendo demais. Então, é muito carente. Eu acho que o mercado é carente de profissionais, de pessoas que entendam. Eu acho que precisa muito um trabalho de evangelização para as pessoas. entender que, olha, tem muita oportunidade no e-commerce, tem muita coisa para ser feita, tem muito nicho. Eu acho que o legal da internet é que você pode nichar muito fácil e você pode traquear muito fácil. Você pode entender onde vende, o que dá resultado, o que não dá resultado, potencializar o que dá certo, tirar o que dá errado. Então, a internet tem dezenas de ferramentas que podem ser usadas desde o pequeno empresário para gerar muito dinheiro. Quais são as dicas que você poderia deixar para o empreendedor que pretende empreender na web? Eu acho. Quais são as dicas que você poderia deixar para o empreendedor que pretende empreender na web? Olha, eu acho que ele precisa começar. Assim, não precisa ter medo. Eu acho que existe uma tendência lá fora, nos Estados Unidos, que os empreendedores estão trazendo. A gente está fazendo uma troca muito de cultura, de entender um pouquinho. É importante você enxergar o que deu certo lá fora e o que deu errado, mas o fato é que existe a possibilidade de testar sem ter grandes riscos. Eu acho que isso é muito legal na internet. Então, você pode começar com um site pequeno, você pode fazer uma loja, você pode começar a vender em uma determinada categoria da tua loja ou do teu produto. Não precisa investir milhões de dólares ou centenas de reais inicialmente. Inicia, faz o trabalho, escolhe a D dos parceiros que você vai trabalhar, porque é importante você começar e fazer direitinho. Não adianta você lançar o site e ter um problema de logística que você vai acabar queimando o seu filme. Então, é importante as pessoas... Eu acho que tem que começar. Eu acho que tem suporte, tem empresas, tem softwares que você pode usar hoje. Você tem mídias como o próprio Busca Descontos e outros players que estão no mercado que você não gasta nada para poder anunciar. Esses players, eles falam assim, olha, se eu trouxer um conteúdo, se eu trouxer pessoas que vão comprar no seu site, ele divide com você a comissão ou o lucro desse usuário. Então, hoje você pode montar projetos bem bacanas sem fazer muitos investimentos. Muito obrigada pela sua entrevista. Portal HSM, o melhor conteúdo de gestão.